Oi pessoal, tudo bem? Sou Bianca De Luca, professora de Geografia do sexto ano e hoje teremos a primeira aula do terceiro trimestre. Na aula de hoje veremos sobre população e dentro desse assunto veremos população absoluta, crescimento da população, natalidade, desenvolvimento e mortalidade, países industrializados ou países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos, a distribuição da população, densidade demográfica e o gênero e a idade da população. População absoluta é o número total de habitantes de qualquer paisagem ou espaço, ou seja, toda a somatória de todos os habitantes de uma determinada área, pode ser cidade, estado, país, continente ou mundo inteiro. Conhecendo as populações absolutas de dois ou mais espaços geográficos, podemos saber qual deles é o mais populoso e qual é o menos populoso, como por exemplo, se você puder medir as populações de dois estados brasileiros, Bahia e São Paulo. Você vai medir todas os habitantes desses dois estados e verá qual é o mais populoso. Toda população em qualquer parte do globo precisa de certos recursos para viver. São eles emprego, moradia, alimentação, educação, assistência médica, saneamento básico e transporte público. Lembrando que todos esses de qualidade. Para se obter o resultado de toda a população de um determinado país, estado ou cidade, tem-se alguns institutos, como por exemplo aqui no Brasil, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz a medição da população absoluta, através do censo demográfico, que a cada 10 anos obtém-se dados de todos os habitantes do Brasil e tem-se os resultados da população absoluta brasileira. Estimativa da população é o cálculo anual da população absoluta, feita de maneira prévia ou antecipada. Crescimento da população. A população de uma região sofre alterações todos os anos, normalmente aumentando, porém, às vezes, o número de pessoas diminui. Isso ocorre por diversos fatores. Pode aumentar por conta de o país estar incentivando a natalidade dos seus habitantes ou pode diminuir por fatores de doença ou guerra. Há diversos fatores que influenciam no aumento e na diminuição da população de alguma determinada área. O crescimento natural ou vegetativo é a diferença entre a natalidade e a mortalidade, podendo ser indicado por mil ou por cento. Ou seja, o cálculo de natalidade menos mortalidade é o... tem-se o resultado do crescimento vegetativo de uma população. Ver se o país está aumentando ou diminuindo. Esse cálculo pode ser obtido por cento ou por mil. Essas são as duas formas que pode-se obter os resultados do crescimento vegetativo ou natural de um país. Os movimentos horizontais ou translandativos são as mudanças de grupos humanos de um país para o outro, de uma região para a outra e do campo para a cidade. Ou seja, pequenos grupos de humanos que mudam-se para... que migram para outras regiões são chamados de translandativos, que essas pessoas geralmente buscam melhor qualidade de vida. Que são as migrações, a transumância e o êxodo rural, movimentos que alteram apenas os valores regionais da população. O êxodo rural do Brasil alterou só na população brasileira, não na população mundial, não em escala mundial, por exemplo. Agora vamos ver sobre natalidade, desenvolvimento e mortalidade. O crescimento da população mundial é resultante apenas do crescimento natural ou vegetativo, isto é, da diferença entre a natalidade e a mortalidade. Justamente o que eu já havia dito, o resultado do crescimento vegetativo é a diferença entre natalidade e mortalidade, o cálculo que se faz. E pode-se obter o resultado, se esse país está com a população crescendo ou diminuindo. E na queda da mortalidade mundial, ocorreu após a industrialização, a informação, onde as pessoas obtiveram o êxodo rural e tiveram mais acesso à informação, a métodos contraceptivos. E assim também a saúde pública, onde havia muita mortalidade, por conta que as pessoas não tinham acesso à saúde. Como também havia maior taxa de natalidade, porque as pessoas não tinham acesso a métodos contraceptivos, prevenções. E isso ocorreu logo após a industrialização na maior parte dos países, isso até meados dos anos 70. Já a explosão demográfica é justamente ao contrário, que antes da industrialização, as pessoas, a maior parte da população mundial, viviam em ambientes rurais, sem acesso à saúde pública, que evita a mortalidade, e também sem acesso principalmente às prevenções, aos métodos contraceptivos, que evitam a natalidade. E assim, nesses lugares, a explosão demográfica da maior parte dos países, antes da industrialização, era muito forte. Até hoje ocorre a explosão demográfica, na verdade, em países pobres, onde a industrialização não é forte. Então essas pessoas não têm acesso à prevenção, ou à mesma saúde, ou políticas públicas, que evitem que a taxa de natalidade aumente. Países industrializados ou desenvolvidos. Países que se industrializaram e atingiram elevados níveis de bem-estar material, compartilhados por amplas camadas da população. Ou seja, países que investiram em industrialização, países que investiram na tecnologia e também no bem-estar da sua população, como adquirindo empregos, moradia, saúde pública, transporte. Esses países, como por exemplo, Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, França, Holanda, Japão, Reino Unido e Suíça, investiram na industrialização, investiram na tecnologia, investiram no bem-estar social da sua população e hoje são países desenvolvidos. Países onde há o bem-estar para a sua população. Países em desenvolvimento. Expressão pela qual tem sido designados os países emergentes. Mas especificamente o termo aplicado aos países pobres, que passam a apresentar progressos em suas economias em termos de industrialização. Ou seja, países que até o século XX ainda eram muito rurais, porém na metade do século XX começaram a se industrializar, começaram a investir na indústria, na tecnologia. Isso obteve progressos na sua economia e atualmente está quase chegando ao desenvolvimento, está perto de ser países desenvolvidos. Isso é o caso do Brasil, do México, da China, Índia, Argentina, entre outros. Países subdesenvolvidos. Países pobres e economicamente atrasados, como é o caso da maioria dos países daqui da América Latina, da África e Ásia. Sua situação econômica caracteriza-se em geral por baixa renda per capita, grande dependência da exportação de um número reduzido de produtos primários, altos índices de desemprego e subemprego, subconsumo acentuado, índice de poupança muito reduzido e concentrado a altas taxas de natalidade e mortalidade. Ou seja, os países que não houve, por razões históricas ou mesmo econômicas, não houve o incentivo à indústria, à tecnologia, ao bem-estar da sua população. onde a economia, por isso, a educação também, onde a economia, por isso, não avança e a população sofre, a população sofre as consequências disso tudo. E a taxa de natalidade e mortalidade nesses países são muito altas também porque a população desses países não adquire o acesso à informação seja preventiva ou de saúde pública em geral. Não há políticas públicas que façam com que as taxas de mortalidade e natalidade venham a diminuir. Distribuição da população. A distribuição da população no globo é bastante irregular. A população do globo é superior a 7 bilhões com uma densidade demográfica média de aproximadamente 47 habitantes por quilômetro quadrado na área total das terras imersas. Ou seja, há 7 bilhões de pessoas no planeta. Porém, ela não é distribuída regularmente. Há muitas pessoas na Ásia, por exemplo, a Índia e a China cada país tem mais de 1 bilhão de habitantes enquanto alguns países têm pouquíssimos habitantes. Então, é irregular, não é equilibrado os habitantes pelo globo, pelas terras imersas do planeta Terra. A Ásia, o continente mais populoso, tem mais de 3 bilhões de habitantes, 56% da população mundial, 89,57 habitantes por quilômetros quadrados. A Oceania tem mais de 37 milhões de habitantes e menos de 4,2% de habitantes por quilômetro quadrado. É o continente menos povoado da Terra. A Oceania. Densidade demográfica. População relativa ou densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. A densidade demográfica ou a população relativa é o consciente ou resultado da divisão da população absoluta pela área de espaço geográfico ocupado. Ou seja, você pode, através da densidade demográfica, saber se o país é povoado. O país pode ser populoso, porém não povoado, como o caso do Brasil. O Brasil tem uma população grande, porém o Brasil não é povoado, porque a população está mais concentrada na parte litorânea do país. E as partes não litorâneas, que é a maior parte do território nacional, é pouco povoado. Então a gente pode dizer que o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. E população absoluta, barra área, é igual a densidade demográfica ou o número de habitantes por quilômetro quadrado. Assim nós podemos saber se o país é povoado ou não. O gênero e a idade da população. A igualdade numérica entre o gênero masculino e feminino existe, em geral, entre pessoas de até 20 anos. A desigualdade numérica entre homens e mulheres se dá quase sempre entre as pessoas com mais de 20 anos e por causas diversas. Pode ser porque também há guerras, que geralmente é homens que vão, ou doenças que em determinados países matam mais homens ou matam mais mulheres. E isso varia muito. O número de mortes por guerras, por acidentes e mesmo por doenças é maior no grupo masculino. E os homens, em geral, vivem menos tempo que as mulheres. Por isso é normal, entre adultos e idosos de uma população, haver menos homens que as mulheres. Isso já é uma causa mais biológica mesmo, que os homens tendem a viver menos que as mulheres. Então, por isso, no geral, na população global, é tendência que haja mais mulheres do que homens. O gênero e a idade da população. Continuando. Gênero masculino e feminino. Ou seja, nos países, há mais população feminina. Tende a haver mais população feminina por causa de guerras, doenças, acidentes que, geralmente, têm uma tendência de atingir mais homens. E a população brasileira está dividida, em geral, três grandes faixas etárias. De população jovem, entre 0 a 19 anos. População adulta, entre 20 e 59 anos. População idosa, com 60 anos ou mais. A média, a maior parte da população brasileira, está entre a população adulta, entre 20 e 59 anos. E isso é o que a população brasileira tende a, como o Brasil é um país emergente, está indo para ser desenvolvido, tem a tendência da população envelhecer mais, e a taxa na totalidade ir diminuindo. Então, hoje em dia, a população adulta é a que prevalece na população brasileira. Mas, daqui a uns 30, 40 anos, pode ser a população idosa. Muito provavelmente, será a população idosa que irá prevalecer na população brasileira. Conclusão. População absoluta, que é todos os habitantes de um país, absolutamente todos os habitantes de um país. O crescimento da população, que dá-se na taxa de natalidade, e também a taxa de mortalidade, que é o crescimento vegetativo, que é o cálculo de diminuição de natalidade e mortalidade. A natalidade, desenvolvimento e mortalidade. Os países industrializados, países emergentes e subdesenvolvidos, que todos eles têm sua característica de população. A distribuição da população, que é se a gente sabe se um determinado país é povoado ou não. A densidade demográfica, o gênero e a idade da população. Geralmente, lembrando, é tendência global que as mulheres sejam a maior parte da população dos países. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, aprendido e até a próxima.